Quem ver hoje a pequena Aline de 12 anos tocando o teclado com tanta perfeição, nem imagina a luta diária que ela tem enfrentado para se adaptar às limitações impostas pela doença e conviver como uma criança comum. Célia Costa, mãe dela, lembra que descobriu que a filha tinha epidermólise somente depois que ela nasceu e dos preconceitos que a família sofreu por causa da doença. Foi difícil, foi um choque porque eu já tenho outra filha mais velha e eu não imaginava jamais que a minha filha viesse com a doença que na época, 12 anos atrás, era muito difícil descobrir, ela levou três dias para ser descoberta esse diagnóstico, então, e as pessoas olhavam com indiferença, tratavam como se fosse um monstro, porque era muito difícil, a gente sofreu muito preconceito, mas graças a Deus hoje, hoje a gente superou isso. As ataduras cobrem os ferimentos. Por causa do problema de pele, os dedinhos das mãos e pés também ficaram atrofiados, mas nem isso foi o bastante para afastá-la do teclado. Minha mão está com curativa, aí fica grossa, aí não cabe para tocar, aí tem que tocar de vez em quando só com uma, ou de vez em quando nem toca. O meu interesse é porque eu gosto muito de dançar, gosto muito de música e foi, quando apareceram as aulas de música, eu inscrevi. Quem também ajudou muito na adaptação foi a terapeuta ocupacional. Mesmo com toda a experiência profissional, Lady Kelly ainda se surpreende com a força de vontade da menina. A Aline, ela chegou sem algumas independências, né, dependendo bastante da mãe para realizar muitas atividades, então tomar banho sozinha a Aline não conseguia, escovar os dentes também não, se alimentar também, e na reabilitação, com um trabalho multiprofissional, ela foi se adaptando mais essa independência. Hoje a Aline é uma criança super independente, no seu fazer diário, escova os dentes sozinha, toma banho sozinha, penteia o cabelo, com algumas dificuldades, limitações, mas ela consegue. A leitura é outra paixão da Aline. São horas e horas na biblioteca, como as histórias em quadrinho nas mãos, principalmente as da turma da Mônica. Por causa das histórias que, de vez em quando, são bem engraçadas, outras são uma delição de vida, de gente que também tem problema na revistinha. E que criança não gosta de brincar de tica, pula corda, amarelinha? A Aline também gosta, ou pelo menos gostaria de poder fazer tudo isso como qualquer outra criança. Mas os riscos de se machucar são grandes demais. E ela até já entende. Quando eu posso brincar, eu brinco mais devagar, brinco com cuidado, para ninguém bater em mim. As pessoas que brincam comigo sabem que não podem machucar, não podem empurrar, não podem bater com força. E quando eu não posso, eu entendo que eu não posso e pronto. A Aline tem muita vontade de querer fazer tudo sozinha. Isso também é um grande ganho para ela. Na evolução dela isso favorece muito. E a adaptação em si vai depender. A adaptação que eu fiz, que não está aqui no momento, mas vai ser possível ela utilizar tanto no teclado do computador quanto no piano sem problemas. . Legenda Adriana Zanotto